DILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIE Ele é pegar com o Batman, mas o cara passa a agachada Ele não vai pegar combate. Você vai tomar de lado Agora, E Fica parado, igual um bot Meu direita O lobo, o lobo tem um cara, tá? Lobo, o ultimo Sata me desea tentar apontar ali mesmo Pode apontar Não pode dar pra ver Obrigado O Dunez falou que se ele matar um não tem como a gente perder, tá JTB Caraca, e você é um gênio, hein? Ou a gente empata também, né? Ou seja, 33% Pode ser tipo Eu vou ficar 1v1 contra o cara lá e nós vamos se matar ao mesmo tempo, né? E ficar 5x5 A não sei que a bomba ele é montada É verdade Mais ou menos montada Só metade, assim Vou matar ele desse pixel Principal, principal Pra ter script Nossa Nossa Ele vai subir animal, vai subir animal Acho Tira cara, tira cara, tira cara Vai solario, vai solario Entrou solario Matou 4 Vamos ter uma parada Banheiro, entrou banheiro Fuzi 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 E aí Tá aqui ó tá aqui ainda Agachado aqui ó agachado Vai aparecer vai aparecer na porta Aí Tá aqui ó agachado Aqui Pé gentel Tá aqui ó tá aqui Lá no fundo na mesa lá do fundo Pé segura o tempo dele aí Tá agachado cravado em você Indo pra porta Subindo escada meio Subindo escada meio Impressionante né Como elas nem me olhavam Desacreditavam Foi que todas elas quer Ele já subiu já tá É já subiu Que brilho Que brilho Que brilho Que brilho Que brilho Que brilho Vumitou o dia de arma da Twitch É ruim Morrido Ele piloteou De correr Pedra E aí Cauca Mestre Eu Llegue É Llegue Entre A Cuir do Que susto, mano! Caralho! Filha da puta, né? Meu Deus do céu, cara! Ai, meu coração, velho! Mano, eu levantei a mão ali pra trás, velho! Meu Deus do céu, mano! Que lareira, guys! Vocês não tão lareira! Claro que vai ter lareira Avançado, Paulo! Se não, eu não copo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Senhor! Me ajuda! Tá plantando no... Relaxa! Meu Senhor! Tá, vamo lá, vamo lá! Só pinga o maluco aí, mano! Ele jogou guardiab! Tu canto, mano! Não é possível isso, mano! Nossa, ele ganhou ainda! Ele ganhou ainda! Meu Deus! Meu Deus! Tá puxa! Tá puxa! Pra algum lugar, hein! Pode ser lá pelo dragão! Pô, não, ele tá! Tome! Meu Deus! Olha onde a lenda vai gronar! Olha onde a lenda vai gronar! Tome! Cadê esse cara, mano? Que isso, meu filho? Calma! Não dá, mano! Não dá, mano! Não dá, mano! Meu Deus! Não tinha mais bala aí, meu Deus! Meu Deus! A cara... Meu Deus! Meu Deus! Ei! Nossa, tu é de mim! Não olha! Meu Deus! Ah, corredor! Corredor, corredor! Deu certo! Peguei no outro! Não tem de boa boa! Ela é do bombi, né? Ela dupla! Tem que deita aí, tem que deita aí! Tem deita aí, tem deita aí! Tem deita aí no bombi! Cripe! Não é alfândega, alfândega! Alfândega! Dropa a bombi! Dropa a bombi! Mano, não falta falar o brulho! Cuidado que o pross na janela! Cuidado com o pross na janela! É, é verdade! Pula essa janela aqui! Meu Deus! Vamos cobrir! Não, não! Não! Não, não! voou! Não! To mal perdeu, amor! Firmou, foi mal, foi mal, tô! Passou! 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 É de cuidar do corredor! Liga a finca aí! Cuidado com o Frost também, pai! A finca tá morta, mano! Ué, tem só SDA, caralho! Calma, calma! É da Miada, gente! Boa! Cheio incompreensível! Pera, é porque eu pensei que tinha um dos garacos! Super Billu, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Uau... Eu estou falando que era um dos garacos! Só que eu tenho quebrar!